Olá, amigos! Bom dia ou boa noite, quem sabe uma boa tarde, né? A hora que você assistir é que você vai ver. Olha só, se você gostar desse vídeo, por favor, não esqueça de dar o like, se inscrever e de comentar também. Hoje eu vou mostrar para vocês, não sei se eu digo que é um bonsai ou mini bougainville, porque eu não tenho a técnica exata para fazer um bonsai, mas eu tento e já faço muitos anos. Eu vou mostrar para vocês esse bougainville, como é que eu planto. Primeiro eu compro essa bandeja, procuro botar uma telinha embaixo do furo, procuro usar uma terra boa, o meu quintal, que tem folhas podre, que tem casca de ovo, mas já curada, que é assim que nós devemos usar, não ela fresquinha, que livra de qualquer tipo de caramujo, praga. Então, quando chega na época de florir o bougainville, que eu não procuro que ele floresça muito cedo, não. Não deve-se fazer isso, porque a planta fica muito cansada. E depois as flores não ficam tão bonitas como está essa aqui. O tamanho é pequeno, mas as flores saem do mesmo tamanho, como se ela tivesse uma árvore grande, entendeu? Eu tentei até, aqui com arame, entortá-la. E é isso aí, ela fica assim, desse jeito. Na época de florir, eu coloco farinha de osso, abro assim um buraquinho, coloco a farinha de osso, não bota um todo, não. Porque assim, ela fica muito forte. Agora, e a minha jabuticaba? Olha só, o corte que eu fiz, ai, moto danada. Eu começo a podar, vou falar desde o início. Eu planto a semente num lugar pequeno, ela nasce, depois quando ela já tem meses, ou até um ano, eu procuro botar na bandeja, faço do mesmo jeito, como eu fiz com aquela ali, coloco uma telinha, a terra igualzinha. Por exemplo, essa aqui, ainda não posso colocar farinha de osso para ela vir ter os frutos. Ela está muito novinha ainda. Vou deixar passar mais um pouquinho. Ela é anão, entendeu? Ela dá frutos ainda pequenos. E eu tenho de cuidar, né? De seis em seis meses, eu coloco o fertilizante adequado, que é a farinha de osso. Mas eu não esqueço do carvão e já a casca de ovo que ela foi plantada. E eu não boto ele fresquinho, não. Esse aqui, eu tenho quase que certeza que é um ficus bonino. Esse aqui tem mais, tem doze anos. Olha como é que já está o tronco. Está uma belezinha. Mas eu sempre tiro essa terra e coloco outra. Entendeu? Aqui eu tenho ainda de dar uma poda. Oh, meu Deus. Escuta esse voto. Oi, joia. Se vocês gostaram, por favor, coloque o meu likezinho. Se inscreva. E comentem, por favor, para que o meu canal cresça. Entendeu? Olha só a jabuticaba onde eu potei. Como é que está nascendo aqui os galhinhos. Está triplicando, está saindo em três galhinhos. E vai dar jabuticaba desde aqui até o final. Está bom, meus amores? Muito obrigada por ter assistido, por ter gostado ou não. Se tiver de criticar, pode criticar. Olha só, a flor é essa aqui. Essa branquinha. Viu? Ela está muito linda. Eu tenho o dele roxo, tenho o branco também. Quando estiver florido, eu vou mostrar para vocês. Está bom? Já estou indo embora. Tchau, queridos.